Música Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos mais uma vez no nosso programa em casa com a Sagrada Família. Aqui de Nazaré, onde o verbo se fez carne, e vos falamos com a graça do Lugar Santo. Nós que estamos aqui, vocês que participam conosco através das nossas transmissões, através das nossas programações, do programa em casa com a Sagrada Família, você também participa e recebe também as graças deste Lugar Santo. Lugar Santo, santificado pelo Sim de Maria, e que continua através dos tempos, porque todas as gerações, diz Maria no Magnificat, me chamarão bem-aventurada. São tantos os santuários do mundo, lugares de aparições, devoções, santificados pela oração, pela fé das pessoas, das pessoas que amam o Evangelho, escutam a Palavra de Deus e faz também que a Palavra de Deus se torne concreta na vida delas. Hoje queremos falar de um lugar, lá em Goiás, um santuário, onde tem um povo de Deus que se reúne todos os anos para louvar a Deus através do Sim de Maria. É o santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, um santuário que é irmão do santuário de Nazaré. Nós vamos explicar como um santuário é irmão com outro santuário no programa de hoje. Mas o que nós queremos hoje lembrar, é que o Sim de Maria continua, continua até hoje a tocar tantas vidas, corações, transformar famílias, transformar situações em pessoas, em pessoas que vão naquele santuário e refletem a Palavra de Deus, escutam a Palavra de Deus. E para nos falar deste lugar santo, lá no Brasil, temos conosco Padre Rogério Aldes. Padre, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado Frei Bruno, já é a segunda vez que estou aqui com o Senhor, aqui em Nazaré, fazendo este programa, é uma grande alegria estar aqui novamente, partilhando dessa devoção de Nossa Senhora ali, na nossa diocese de Uruaçu, no santuário Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Vou corrigir Padre Rogério, é a terceira vez, é a terceira vez. São três anos que o Senhor vem sempre nos visitar, um grande devoto do Santuário de Nazaré, do lugar do Sim de Maria, um grande amigo também dos franciscanos da Custola da Terra Santa, e hoje mais uma vez aqui, fazendo uma pelegrinação, não é isso Padre Rogério? Isso, vim cá hoje com o seminarista Marcos Allan, que está aqui conosco, mais dois padres da nossa diocese, o Padre Franciel e o Padre Paulo. Então, bem-vindos. E hoje queremos falar deste santuário, que para mim é um santuário muito especial, vamos dizer porquê, tem uma razão, não é verdade, Padre Rogério? Que é o santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, lá em Uruaçu, na diocese de Uruaçu, lá em Goiás, podemos dizer que é no centro do Estado. No centro do Estado, sim. Então, este santuário é muito importante para Nazaré, mas também para mim, que sou o guardião reitor. Vamos explicar como nasceu esta amizade, e hoje vamos falar desta devoção. É muito bonito porque é um santuário pouco conhecido, a nível mundial, não é isso Padre Rogério? Sim, porque é um santuário que retrata especificamente a devoção do lugar onde ele se encontra, daquele povo, que é ali o povo do centro-oeste do Estado de Goiás, ali no Brasil. Então, no Brasil ele está se fazendo conhecido, mas mundialmente ele veio a ser conhecido depois que nós fizemos, nós tivemos a graça do gemelágio aqui com o santuário de Nossa Senhora de Nazaré. É interessante porque é um santuário muito simples, lá no, podemos dizer que é um povoado, não é? Um povoado, sim. Muito simples, que eu sempre, fiz sempre a comparação com o povoado de Nazaré. E passam quatrocento, quase quatrocento mil pessoas. Mil pessoas, durante toda a Romaria. Então, nós temos esse grande número de Romeiros, de devotos de Nossa Senhora da Abadia, que é uma devoção que já há mais de 260 anos é cultivada no coração dessas pessoas. Então, vamos continuar falando daqui a pouco do santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, lá em Goiás, lá no nosso querido coração, no coração do nosso amado Brasil. Saudamos os nossos cantores, que hoje é o seminarista Marcos Alain, já conhecido também no programa Em Casa com a Sagrada Família, que é por um ano, não? Marcos, você cantou no programa. Por um ano, tive essa graça, né? De estar aqui cantando, levando a palavra de Deus através da música, para todas as pessoas que nos acompanham. Damos também a nossa... Dizer bem-vindos, é mais de casa do que todo mundo, que é a Milena da Comunidade Shalom. Então, Milena, obrigado por trazer o teu canto, a tua fé também no nosso programa. E saudamos o seminarista Felipe, que vai nos trazer os pedidos de orações. Não é isso, Felipe? Exatamente, muitos pedidos hoje, hein? Lá do pessoal de Pernambuco, de Goiás, de São Paulo, muita gente nos escreve, graças a Deus. Então, o Felipe também é da Diocese de Uruaçu. Então, hoje vocês estão presentes na Diocese de Uruaçu, para falar dessa devoção de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, lá no coração do Brasil. Então, Padre Rogério, vamos então começar a falar. Nós dizíamos que é muito conhecido lá no estado de Goiás, são quase 400 mil pessoas que passam entre o dia... Dia 5 e o dia 15 de agosto. Que é a festa de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, que é a Assunção de Nossa Senhora, não é isso, Padre Rogério? Isso. Então, nos fale um pouco desse santuário, Padre Rogério, como nasceu essa devoção? O santuário, ele nasceu, como o senhor disse, comparando aqui com o Nazaré, numa pequena, num pequeno vilarejo, e era uma pequena igreja. Dessa pequena igreja, ele se transformou num santuário um pouco maior, né? E depois, com a devoção crescente, hoje nós nos encontramos nesse grande santuário que ali está. Mas não perdeu, o interessante da devoção à Nossa Senhora da Abadia ali, é que não perdeu essa simplicidade daquele povoado. Porque as pessoas e as famílias que ali vão, elas não querem que se construam hotéis para elas se hospedarem, terem o conforto que hoje o mundo moderno oferece. Não, elas vão para se colocarem em acampamentos, debaixo das árvores, junto com as famílias, suas famílias, e assim é uma devoção que se vai passando, de família a família. É interessante que eles vão, se acampam. Há pessoas, esse ano que eu estive mais presente, toda novena, eu visitando algumas barracas e vendo, e outros anos também, porque eu fui romero durante muitos anos na minha infância também, é interessante perceber que as famílias ali, elas vão passando isso de geração para geração, e os filhos têm a necessidade de continuar a devoção dos pais, dos avós, dos bisavós, e todos os anos é bonito quando se celebra a missa e a intenção desses romeiros já falecidos. E ali se encontram os filhos, os netos daqueles entes queridos que iniciaram essa devoção e hoje eles dão por continuidade essa devoção à Nossa Senhora da Abadia. Interessante porque é um santuário que, durante a festa, famílias inteiras se acampam em barracas. Para mim foi a primeira vez que eu tinha visto uma experiência dessa. Quando você me levou a primeira vez, era no ano de 2013. De 2013, sim. De 2013. E eu vi passeando, visitando as barracas, eu vi aquela simplicidade, mas aquela fé, não? Daquelas pessoas que ofereciam para os padres um café, não? Um pão de queijo, não? Famoso lá em Goiás e Minas, não é? Claro, claro. É aquele aconchego familiar. E depois a igreja cheia. Pessoas, são muitos confessionários, não? Cheios. É um povo que se aproxima muito da confissão. O santuário de Nossa Senhora da Abadia é marcado por essa característica também. As pessoas vão à confissão, as pessoas se aproximam do sacramento da penitência com muita abertura, com muita devoção por Nossa Senhora, mas também com os olhos voltados no mistério de Cristo, que muda a vida de todos aqueles que se aproximam de Deus por meio do sacramento da confissão. Eu, pensando e falando lá do santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, me vêm sempre as palavras de Nossa Senhora, não? Que olhou para a humildade da sua serva. Então, aquele santuário pequeno, entre aquela, podemos dizer, entre as árvores, não? Aquela pequena colina lá do Muquem, e eu fico imaginando também todas aquelas simples pessoas assim, pessoas do campo, que tem grande devoção a Nossa Senhora, também nas cidades grandes, porque eu vi tantas pessoas de Brasília, de Goiânia e de outras capitais do Brasil, mas que se respira aquele clima de simplicidade, não é, Padre Roger? E é essa simplicidade que marca a devoção de Nossa Senhora, porque os grupos que vêm ali, é interessante que eles vêm a cavalo, eles vêm, hoje, claro, muitos vêm com seus carros, com suas motos, mas ainda há pessoas que vêm desse modo simples, não se perdeu isso, as folias que chegam, que é uma tradição bonita do Estado de Beres, também do Brasil, né? Aquelas folias grandes, as folias pequenas, aquele povo simples e humilde que chegam para oferecer a sua devoção a essa mãe que não os abandona, mas que olha para a humildade deles e atende os pedidos dos romeiros que ali se aproximam. Então, quando nós estamos aqui em Nazaré, temos mosaicos de santuários de todo o mundo, santuários aqueles mais famosos, como Lourdes, o santuário de Fátima, o santuário de Salete, e também o santuário Nossa Senhora Aparecida, do Brasil, e outros, de Estocova e tantos outros. E, saindo da Basílica, encontramos um mosaico de Nossa Senhora da Abadia do Mouquem. As pessoas perguntam, mas esse santuário aqui, essa Nossa Senhora, essa devoção à Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora da Abadia. Então, Padre Rogério, como é para a Diocese de Uruaçu, para o santuário, e aqui mandamos um grande abraço ao Padre Reitor, que é o Padre Ademir Franzis, que é o reitor lá do santuário de Nossa Senhora da Abadia do Mouquem, e o Bispo da Diocese, o Dom Messias, nós mandamos um grande abraço para eles, que já estiveram aqui, são grandes amigos, como é, o que é para o clero, para o povo, para aqueles pelegrinos, a experiência de serem o, pelo momento, o único santuário da América Latina, melhor, do Brasil, porque da América Latina já temos Buenos Aires, do Brasil, que é irmão com essa grande Basílica da Anunciação. Padre, esse fato de ser santuário irmão aqui de Nazaré, às vezes, materialmente, olhando e percebendo, não tem a mudança, mas há uma mudança formal, no que toca a espiritualidade, principalmente neste ano, nós tivemos a presença do Diácono Sinistra, aqui da Terra Santa, lá, conosco, e todo o trabalho que foi feito, de espiritualidade, dentro da liturgia, de espiritualidade, com o próprio clero, que se encontrava ali, esse ano, foi um trabalho desenvolvido a partir desse intercâmbio de graças, que nós sabemos que temos, nessa parte visível da igreja, e que foi muito bem trabalhado, e falado, e comentado, e vivido. Até em uma reunião, o próprio reitor, o caro padre Aldemir Frazin, ele falava dessa graça, dessa boa espiritualidade que se viveu esse ano, não que os outros anos não se tenham vivido, porém, essa graça especial, desse intercâmbio, aqui de Nazaré, no ano da misericórdia, ali, então foi um crescimento muito bom, para as pessoas, o trabalho com as equipes de trabalho, o trabalho com aqueles que estavam envolvidos na liturgia, o trabalho na acolhida dos peregrinos, houve sim um ar diferente, materialmente, como eu disse, não se vê, mas espiritualmente se sente, se vive, a presença do Diácono Sinisha, também o Frei Sinisha, ali, com toda a sua espiritualidade, com um modo diferente de ser igreja, mas com a sua interação, o seu jeito de ser, também, franciscano, e franciscano daqui, da Terra Santa, ele ainda se encontrava aqui em Nazaré, levou também todo esse afeto aqui, desse santuário, fez com que essa espiritualidade voltasse, e reacendesse no coração daqueles peregrinos, que ali se encontravam, no entanto, que, antes de vir para cá, eu tive uma reunião com o padre, Aldemir Franzin, e a partir dessa reunião, nós estamos tentando incrementar, nós estamos tentando favorecer o maior, o maior contato com a espiritualidade, dentro do santuário de Nossa Senhora da Abadinha. Então, vocês já estão, devem estar perguntando, Frei Bruno, o que que tem a ver com o santuário de Nossa Senhora da Abadinha do Mucém? O que que tem a ver com o lá de Goiás, lá no coração do Brasil, como ele, como ele conhece esse povo? Vamos ter que contar, porque eu falo sempre, padre Rogério, que a providência, ela tem nome e sobrenome, Deus age por meio de pessoas, então nós encontramos pessoas em tempos, em lugares, e até lugares assim, que a gente não pode imaginar que Deus está agindo. Então, eu me encontrava lá no santuário da Nossa Senhora da Abadinha do Mucém, porque você tinha me convidado para visitar a diocese, para te visitar, e durante a viagem, eu fui nomeado reitor, era o dia, eu me lembro que, eu cheguei lá dia 12, foi dia 10 de agosto, o custódio da Terra Santa me telefonou, estava em São Paulo, me comunicando que eu tinha recebido a obediência, a nomeação, de guardião e reitor da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, da Basílica da Anunciação, e fui te visitar. nesses dois dias, eu cheguei lá em Uruaçu, e você me levou, você já tinha programado a visita ao santuário, não é isso? E também o Marcos Alain estava conosco, não é isso, Marcos? Sim, exatamente em 2013, fiz o primeiro contato e essa beleza do padre que estava indo para um santuário, e acabou recebendo a notícia que ia ser guardião aqui de Nazaré. Acho que ali já começa o nosso caminho para sermos irmãos, santuários irmãos. porque eu fui acolhido reitor da Basílica da Anunciação, e fui acolhido como reitor antes de chegar aqui no santuário da Nossa Senhora da Badia do Muquem. Fui aplaudido pelo povo que o reitor de Nazaré está aqui antes de ser entronizado reitor aqui em Nazaré. Então, foi o primeiro abraço de Nossa Senhora. Eu me senti realmente a sua maternidade, eu não sabia daquela visita, você tinha programado, antes de saber que eu tinha recebido a nomeação. Então, Nossa Senhora estava já preparando tudo. E foi um sim, aquele sim de Nossa Senhora que eu escutei lá no Muquem, que mexeu no meu coração para continuar o meu sim, de deixar os meus projetos, aquilo que eu pensava que fosse até o melhor para mim e viesse para Nazaré. Então, foi lá que eu ouvi pela primeira vez o canto que você vai cantar, não é isso, Marcos Alain? É o canto a Nossa Senhora Abadia do Muquem, é o canto do santuário, é o hino, melhor dizer, é o hino do santuário. Louvor a Virgem Nossa Senhora Que nome o quem tem o céu alta Oh, Virgem Mãe da apatia Reina amorosa sobre Goiás Oh, Virgem Mãe da apatia Reina amorosa sobre Goiás Sempre seremos Teus caros filhos Nossa advogada O que você vai cantar Sempre será Com vosso auxílio Perpétuo e sempre Derrotaremos a Satanás Com vosso auxílio Perpétuo e sempre Derrotaremos Derrotaremos A Satanás Obrigado Marcos Alain Obrigado Milena por este hino belíssimo A Nossa Senhora da Abadia do Muquem Um grande abraço para todos os romeiros e aqueles que se tornarão romeiros depois deste programa Se você não conhece faz uma romaria e vai visitar o santuário na Sarbadia do Muquem lá em Goiás quem é de Goiás mais fácil quem é de Minas São Paulo é perto Mato Grosso mas também de outros lugares é um bom um bom turismo usar o dinheiro para crescer na fé Felipe os pedidos de orações Bem padre o primeiro pedido de hoje é da Irene Wilson é uma grande devota de Nossa Senhora ela diz que gosta muito do programa que assiste sempre quando pode ela deseja muita paz e saúde para todos nós obrigado Irene e ela pede oração por todos os seus amigos e familiares a Irene é lá de Amazonas lá no Brasil e também a oração de Beatriz Veras ela é lá do Pernambuco ela pede oração por toda a sua família e pela sua comunidade a comunidade Doce Mãe de Deus no qual ela faz parte ela pede a intercessão da Virgem Maria sobre todos os membros da sua comunidade Beatriz o seu pedido de oração o pedido de oração também da Irene já foram depositados aqui na Casa da Sagrada Família e se você também quer enviar o seu pedido de oração para o nosso programa pode nos escrever através do e-mail sagradafamilia arroba canção nova.com ou também pelo Facebook em casa com a Sagrada Família Obrigado Felipe um grande abraço para todos os irmãos e as irmãs eu quero dizer os queridos e as queridas porque são pessoas amadas amados por Deus que escrevem que participem que participam que estão conosco no nosso programa é já um momento de família o nosso programa então é um momento de sentirmos realmente em família como eu também me sinto quando eu vou lá no Santuário na Sagrada Badia do Mucém me sinto em família me sinto na simplicidade de Nazaré vão visitar realmente quando você chega lá você sente aquele clima você sente aquele clima de simplicidade e vamos também anunciar não Padre Rogério é importante que ser Santuário irmão com Nazaré todas as indulgências que um pelegrino recebe visitando a Basílica da Anunciação aqui em Nazaré também recebe visitando o Mucém podem ter os mesmos as mesmas indulgências com a devoção e temos lá na casa de Nossa Sagrada Badia na casa de Nossa Sagrada Badia do Mucém falo casa porque é casa de Maria foi levada uma relíquia da casa de Maria para o Mucém não é isso Padre Rogério como é essa história nesse ano nós fizemos quando depois que o senhor foi lá foi acolhido como primeira vez como guardião eu lembro que foi na missa das 15 horas ali o senhor presidiu essa missa e ele deu a notícia que o senhor estava vindo para Uruaçu nos visitar recebeu essa notícia e estava ali rendendo graças na casa de Nossa Senhora aonde o senhor também viria morar aqui da onde tudo começou em Nazaré e ali no fim da missa o senhor disse não então nós vamos eu como reitor já e guardião ali de Nazaré da Basílica da Anunciação posso já garantir que nós vamos sim trazer uma relíquia da casa de Nossa Senhora para esse santuário aonde todos ficaram muito felizes os romeiros que eles encontravam para o Demir o reitor e então foi assim no ano seguinte o senhor veio até nós com essa relíquia nosso bispo Dom Messias acolheu o senhor e a relíquia e essa relíquia fica ali e o ano passado nós fizemos uma grande procissão com a relíquia de Nossa Senhora de Nazaré e é uma pequena imagem que o senhor enviou também para nós ali no nosso santuário e foi uma bela procissão de mais de duas mil pessoas ali com aquela procissão luminosa com a relíquia pedindo as graças é interessante que a devoção e a fé do povo é grandíssima apesar de estarem ali já com uma fé quando eles veem a relíquia eles veem algo que é palpável algo que toca é da casa de Nossa Senhora eles passam é comum os peregrinos e os romeiros de Nossa Senhora passarem atrás do altar e beijar a fita mas quando eles veem um pedaço da casa de Nossa Senhora ali eles veem mais a presença de Nossa Senhora então é enriquecedor para nós e já foi instituído sim todos os anos ali no nosso santuário faremos essa procissão com a relíquia de Nossa Senhora e com a imagem de Maria de Nazaré aqui de Nazaré interessante porque nós temos a procissão luminosa todos os sábados transmitido pela TV Canção Nova se você ainda não assistiu ou melhor não participou porque não é assistir não é uma participação todos os sábados às sete horas às dezenove horas tem a procissão luminosa aqui de Nazaré e Muquem durante a festa vai ter um dia de procissão luminosa é isso? também é o sábado nós escolhemos o sábado a primeira vez foi o ano passado até eu liguei para o senhor falei padre reze por nós na fiacolata aí na procissão aí em Nazaré que vocês vão fazer primeiro do que nós por causa do fuso horário mas nós estaremos fazendo aqui também esse intercâmbio de graças pela invisibilidade da igreja nós o teremos as graças dos santuários e dos gências do santuário de Nazaré nós o teremos aqui hoje nesse dia da procissão no Muquem então eu vou já começando dar uma tarefa para casa que neste ano se cantem os nossos cantos são os cantos que o Marcos Alain já conhece é fácil de aprender são refrões bem simples queremos uma fiacolata uma proção luminosa lá no Muquem que seja realmente uma comunhão até com os nossos cantos do nosso povo daqui do Oriente Médio conseguimos padre Rogério? conseguimos sim nós temos bons cantores lá também esse ano o Marcos Alain esteve presente ele cantou um dos refrões de uma das músicas aqui do santuário não contou do ministério mas já começando a introduzir essa espiritualidade e o clássico que é Maria de Nazaré do padre Zezinho que todos nós cantamos no fim da nossa procissão padre Rogério muito obrigado nós estamos terminando o nosso programa agradeço a presença a tua presença a presença do Marcos Alain vocês são de casa aqui em Nazaré vocês são sempre amados esperados e recebidos vocês podem sempre voltar e aqui vocês tem a casa de Nossa Senhora a casa de Maria que acolhe sempre vocês obrigado e para todos os irmãos e irmãs que participam que nos estão acompanhando não deixem não perdam este ano a Romaria de Nossa Senhora da Abadia do Muquém em agosto em agosto tá bom vamos consagrar todas as famílias em modo especial hoje todos os Romeiros todas as famílias dos Romeiros a Sagrada Família de Nazaré e juntos padre Rogério vamos dar a benção o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós vos abençoe Deus Todo-Poderoso que é Pai Filho Espírito Santo Amém e esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa em casa com a Sagrada Família é o perfume do Evangelho chegando na tua vida o Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa a Terra do Quinto Evangelho transmissões reportagens notícias documentários atualidade da igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa você pode nos ajudar nesta missão fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa ajude-nos visite o nosso site e do Evangelho de Bravo na Terra Legenda Adriana Zanotto